Vamos ao recado do telespectador DDD3399111443, enche o telão pra... Nico, assiste vocês todos os dias. Isso é muito bom, não me abandona não, é? Nico, manda um abraço pra minha filha Elisa e minha cunhada Caroline. Sou de Patinga, Minas Gerais. É a Núbia. Núbia, um beijo pra Caroline, sua cunhada. Que moral, hein? Mandando um abraço pra cunhada. Aí, aqui é o Dias do BG, é forte. Um beijo pra sua filha Elisa, um beijo pra Caratinga. Ó, volta não, é Ipatinga. Volta lá. Ipatinga, né? Falei certo ou errado? Ipatinga, falei certo. Falei Caratinga, né? Mas é Ipatinga. É Ipatinga. Boa tarde, Nico, aqui é o Ivan de Ipatinga. Fala, Ivan. O sol tá rachando as telhas, ele derretendo a caixa d'água. Tá mesmo? Ah, logo que você saiu, você vai ver. O vento sopra, bafo quente. Nosso Deus. Você fala assim, eu vou pegar um ventinho, vem. Que vapor. É. Hoje é dia de economizar o gás e cozinhar no calor do asfalto. Aí, ó. 34 graus arrebentando. Pega com a panela de pressão lá, ó. Não, não. Com o trem ruim. Que é a panela de pressão do mal que não mostrou na ocorrência, não. A panela de pressão do bem. Coloca ali o feijãozinho nela, as coisas. Coloca no asfalto que vai cozinhar. Cozinhar. E o povo suando igual tampa de marmita. Um abração pra todos do leste de Minas. Valeu, Ivan. É esse é o espírito, Ivan. O mundo tá precisando de gente que nem você, rapaz. Um beijo pra você, hein, Patinga. Olá, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Eu me chamo Bruno e queria mandar um beijo. Um abraço para o Israel, Ismael e pra minha sobrinha Isabela. E meu sobrinho Heitor. Todos estão beijados e abraçados aqui no BG. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Mais um pouco e vai chover fogo. Misericórdia. Ele dá gargalhada lá. Se chover fogo e enxofre, aí você pode saber que você ficou pra trás. No juízo final. Hã? É, se chegar o enxofre perto, você pode saber que você ficou pra trás. E você pode me procurar que você não vai me achar. Eu vou tá onde? Não, nossa, você não vai pro mesmo lugar que eu vou, não. Não vai me dizer, eu vou pra Canaã, pá. Aqui no Era Nova tá 37 graus. Pensa. Aqui do lado, aqui ó, percata. Seu programa anota mil. É o Tom de Era Nova. Valeu, Tom. Um beijo no seu coração. Vai chover fogo não, Tom. Oi, Nico. Esse é o meu marido. Manda um abraço pra ele. Assista o seu jornal todos os dias. Sempre fica esperando sexta-feira pela sua dancinha. Oi, Liana. Eliana que tá no avatar ali, né? Tá aí o maridão. Uai, o marido dela não tem nome, não? Que mar... O nome dele é marido? Não é não, rapaz. Esse é o meu marido. Se fosse com maiúscula, era o nome dele. É minúsculo, aprendi isso aí. Nome próprio é coleta maiúscula. Oi, Nico. Nico tá maiúsculo lá, ó. Esse é o meu marido. Esse é o rapaz aqui, ó. Que não tem nome. Manda um abraço pra ele. Um abraço pra você, marido. Deus te abençoe aí, meu filho. Assista o seu jornal todos os dias. Sempre fica esperando sexta-feira pela dancinha. Amanhã nós vamos dan... Nesse calor vai ter dancinha? Hoje eu dancei um pouquinho na hora do reggae, da resenha da panela lá, né? Tchau.